Tá faltando um livro aí na sua conta pros sioneiros, tipo eu agora com um pouco mais de 20 livros, mas você tá muito rapado com ele e tem bastante gemas, então nesse vídeo eu vou mostrar uma tabelinha diferente pra vocês. Como é que fazemos para pegar um banner de duas semanas, conseguir duas cópias por fragmento. Pô, se vir alguma cópia a mais inteira, né, a carta inteira na evocação, OP. Você vai economizar bastante no bolso de idade que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas você é azarado, não quer contar com a sorte, né, você quer programar, eu vou ter garantido pelo menos dois zoneiros pra economizar dois livros, adquirindo uma cópia dele, é nesse vídeo que a gente vai bolar a matemática. Inclusive, se você não tá bolado aí de gemas, você pode utilizar isso futuramente e tal, em outros banners, até mesmo você fazer esses cálculos aí em monoban, mas o banner de uma semana, mas não acho que é tão interessante. Então vamos aqui no Dooku Divino ver a sua apresentação. Enquanto isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ney de Sanctuary Awakening, porque nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho a matemática, né. É muita gema e eu espero não ter errado nada nos cálculos, tá. Se eu tiver errado alguma coisa, vocês deixem aí nos comentários que eu vou deixar no comentário fixado, porque é matemática, né, a gente pode errar aí. Então eu tenho 540 gemas, tem aí 40 mil diamantes, então teria aí, sei lá, mais de mil diamantes, né, mais de mil gemas se eu quisesse torrar tudo em, como fala, em gema no Oneiros, tá. Mas eu ainda estou avaliando se eu vou fazer isso ou em vocês aí que tem muita gema, já que ele deve chegar depois do gatinho, já que nós estamos aqui no dia 24, né. Então, o próximo banner é dia 31 e como é de praxe, a GT, ela lança o personagem novo antes nos duelos sagrados. Espero que isso, né, ocorra novamente. Então ele entrará nos duelos sagrados dia 31, rodaremos o gatinho da fortuna e no feriadão chegará aí o nosso Oneiros do Global. Então, beleza, então eu vou mostrar aqui a tabelinha, deixa eu deixar o musiquinho de fundo aqui, desse daqui, que quase nunca tem essa trilha de fundo. Então, parã, temos aí a tabelinha. Ó, então temos aqui o banner padrão, tá, pra você pegar o banner com menos gemas possíveis, tá. Essa aqui é a tabelinha de restituição que eu recomendo, né, que é 200 mais 200, então você vai dar 200 tiros na primeira semana, essa aqui é a restituição total que você vai ter, mais 200 tiros provavelmente na segunda semana, você já deve pegar ali no domingo, mas se os fragmentos aí floparem na sua conta, você tem ainda mais 40 e mais 40 barra 60 pra ter restituição aqui. Total, você deve ganhar, pegar aí aproximadamente em menos de 500 gemas, normalmente eu pego aí com 500 gemas aproximadamente, você tem a restituição aqui, né, 124, 134, então com a restituição você vai gastar menos de 400 gemas no total do banner, tá. Aqui tem algumas dicas, eu calculo aqui que um fragmento é igual a 4 gemas, então você vai pedir no auxílio da legião, tá, pra você ou na sua conta secundária fazer a doação, senão vai sair muito mais caro, tá. Você pode ganhar 2 fragmentos aí diariamente, você vai ter uma economia aí de 8 fragmentos diariamente também, beleza. 8 gemas, né, que você vai economizar diariamente, tá certo. Você ganha 11, eu vou calcular que você tem 11 fragmentos diário, que a cada 10 tiros são 2 fragmentos, então a gente dá 40 tiros, 8 fragmentos, mais 3 que a gente ganha de restituição, de 10 e 40, e mais 2 de auxílio da legião. Totalizando 13, é, 13, como é que fala? Fragmentos. Se você não consegue pegar, dar auxílio da legião e tal, eu recomendo talvez até que você não tente, né, essa estratégia, porque você vai ver que vai sair muito caro, isso aqui é na, não é a melhor das hipóteses, mas é uma das, tá, porque eu tô calculando aqui que o fragmento sempre vai vir em 2, mas a gente sabe que tem vezes que o drop rate dos fragmentos, eles vêm às vezes 4, 5, né, então dá uma melhorada aí, e aí sempre dá o cálculo pra menor, porque pra quem não manja, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é, olha, você tem 20%, né, de chance pra dropar 1 fragmento pra cada tiro seu, então você dá 10 tiros, 20% de 10, 2 fragmentos, porém você tem 1,5% pra que esse 1 fragmento não se torne 1, mas sim 1, 2, 1, 3 ou 1, 4, então por isso que às vezes a gente dá lá, tira pra esses 5, 6, porque bateu esse 1,5% e são 18,5% pra dropar 1 fragmento, então eu estou calculando que é 20%, 1 fragmento, e a gente esqueceu desse 1,5%, que obviamente deve parecer que a gente vai dar aqui centenas de tiros, isso mesmo, é muita gema, então deixa eu mostrar aqui a tabelinha roxa, que é a que a gente vai usar nessa matemática aqui minha, então a matemática vai ser diferente, eu recomendo 40 e 40, né, então é quarta a domingo 40, e na segunda e terça você só pede auxílio na legião, e fica assim, porém aqui, como a gente vai dar muito tiro, a gente vai maximizar a restituição, então vai ser 300 e 300 mais, então como é que funciona aqui o 300 da primeira semana, você vai dar 40 tiros de quarta-feira a segunda, beleza, e na terça-feira você dá 60 e fecha a restituição de 300, essa aqui é o total de restituição que você vai ter, 7, 12, 12, 12, 7, 17, 7, 17, esse 12 e 12 aqui é 60 e 200, não é 60 e 100, e 17 e 17 é de 200 e 300, que eles dão 10 gemas a mais, então você ganha 7 diários, 60 e na de 100 você vai ganhar 5 a mais, então fica 12, e na de 200 e 300 fica 10 a mais, por isso que fica 17, aqui já tem os fragmentos, tá, eu calculando o tanto que vai dar, no último dia, né, na terça-feira vai dar 17, porque eu darei aí mais tiros, vou dar 20 tiros a mais, 20 tiros a mais é 4 fragmentos a mais, aqui já tá somando todos os fragmentos que eu estou ganhando de dia por dia, então entramos na segunda semana, dia 8, a gente vai continuar dando as 40 diárias aí, e na terça-feira a gente... Bora! Que isso aí, 970 gemas? Não, não é 970 gemas que a gente não está contando aqui com restituição, a previsão é que você gaste 970 gemas, teremos essa restituição aqui também, da segunda semana, a mesma restituição, porém aqui, a de 900 vai dar 67 gemas, porque se a gente pegar aqui a restituição, vou mostrar aqui para vocês, cadê aqui, ó, teremos aí a restituição de 300, que vai dar mais 10, a de 450, mais 15, totalizando 25, 650, mais 15, totalizando 40, e mais 20, totalizando 60, então tem esse lance aqui, e as 7 diárias, então vai ser 67 de restituição, no total vai dar 208 gemas de restituição, então pegando aí a calculadora, você vai pegar aqui, vamos lá, aqui, você vai ter o total de fragmentos, 186, beleza, eu vou mostrar ainda mais, tem mais matemática aqui, galera, o que que vai acontecer, vai ficar pendente, é, aqui, como fala, 186, aqui a previsão, que eu chegue aqui, com 186 de fragmentos, na terça-feira, tá certo, na terça-feira não, eu vou pegar ele, tô calculando aqui, que eu vou pegar ele na, no sábado, sábado não, é, aqui vai ser no domingo, vou pegar boneiros no domingo, beleza, decorou, pegar boneiros, no domingão, o que que vai acontecer, é, provavelmente eu devo pegar ele no, no sábado, né, porque, como eu te disse, eu não tô calculando 1,5%, não é possível que não vai vir, 3 fragmentos extras, mas, vamos calcular aí, que eu vou pegar ele no sábado, eu vou ter 3 dias, pra farmar amizade, eu já coloquei aqui, pra quem não sabe, tem a tabelinha de amizade, que eu vou deixar até o vídeo, de gate drop de amizade, aí pra vocês nos cargas, aqui eu dou dica, que eu mostro o tanto que é, cada level, pra maximizar o personagem, tá, então aqui já tá visualmente, aqui eu só vou mostrar a tabelinha, então em 3 dias, eu consigo farmar 600 de amizade, ok, então 600 de amizade, eu já pego, aqui a de 100, beleza, já pego a de 120, já pego a de 140, e já pego a de 175, vai dar 535, então eu tenho garantido, 36 de amizade, né, 36 fragmentos de amizade, então entra aqui ó, 1,8,5, que eu vou ter, mais 36, eu vou ter então, previsão, 2,2,2, lembrando que essa previsão, pode diminuir ainda mais, porque se eu pegar o Oneiros, no, no sábado, eu vou ter mais um dia de amizade, eu terei, mais 200, e com esses mais 200, eu pegarei, aí mais 220, né, e conseguirei, mais nove fragmentos, nove fragmentos, é como se eu economizasse, aproximadamente, 44 geminhas, tá certo, mas eu estou calculando, por alto, quero que, se vocês aceitarem, essa proposta, tem grandes chances, de não flopar, os seus fragmentos, e vocês conseguirem, bem abaixo aqui, tá, e beleza, peguei aí, calculando, quatro de amizade, tá certo, quantos que eu, você pegando aqui, a calculadora, você vai ter, o que você precisa de, 300 fragmentos, para pegar duas cópias, lembra, então, 300 fragmentos, menos 222, você precisa de, 78 fragmentos, só que você não terá, mais restituição, nesses 78 fragmentos, nessa terça-feira, do dia 14, então, o que você vai precisar, dar tiro até pegar, eu fiz o cálculo, para, sempre com a margem lá, dos dois fragmentos diários, o que você teria que dar, de tiro para pegar 78 fragmentos, 390 gemas, então, você vai dar, 390 gemas, então, já calcula aqui, 580, com restituição, beleza, 390, sem restituição, você vai ter, um total de, 970 gemas, que você vai gastar, porém, a restituição, você vai ganhar 208, então, você terá, 762 gemas, para, gastar, e, pegar, duas cópias, do Oneiros, normalmente, a gente pegaria, com aproximadamente, sei lá, mil gemas, e tal, para pegar, duas copas de Oneiros, isso, dando, tiro diário, mas, aqui, eu tenho a estratégia, do, amizade, tenho a estratégia, do, auxílio, da legião, eu espero, que a minha legião, doe, né, um fragmento, pelo menos, porque, só tem uma conta secundária, né, quem tem aí, duas conta camaradas, tem a conta camarada, flopada, ou se tiver o evento, da conta camarada, na época do banner, você pode usar, as conta camaradas, para farmar amizade, doar, né, fragmento, para sua conta principal, você já pode criar suas contas agora, né, se você já quiser antecipar também, já fica aí, uma dica, para vocês, obviamente, se eu conseguir pegar o Oneiros antes, só pegar o Oneiros no primeiro dia, cara, eu vou farmar 81 de amizade, e aí, eu vou conseguir, bem menos, isso aqui, é a pior das hipóteses, pegando o Oneiros, no domingo, da segunda semana, que eu não terei tempo, para pegar amizade, tá, agora, se eu pegar o Oneiros, tipo, na primeira semana, tipo, no quarto, quinto dia, eu só vou dar tiro, até pegar o segundo Oneiros, não rola de pegar, dois Oneiros, é, por gema avançada, por fragmento, se vir um garantido, o segundo, eu vou pegar, de qualquer jeito, por fragmento, beleza, já fica aí a dica, eu vou pegar, dois Oneiros, agora, se o Oneiros, ele vir, somente por fragmento, lá, para o dia 10, dia 11, dia 12, né, como eu estou comentando aqui, seria o dia 12, aí, eu vou fazer, estou pensando, em fazer essa matemática, vamos ver como é que vai ser aí, as gemas avançadas, porque você está pensando assim, ah, eu vou trocar, dois livros azuis, na troca limitada, que eu vou pegar, dois livros garantidos, mas, eu poderia gastar, essas 80 gemas, talvez, no próprio Oneiros, saca, e aí, eu já pego, vários, full, de vários fragmentos, já, é uma alternativa, que você pode, utilizar aí, também, tá certo, então, isso aqui, é interessante, principalmente, para quem tem muita, muita gema avançada, então, se, ah, eu tenho, vou fazer a troca limitada, pegar dois livros azuis, beleza, mas, ainda está muita gema avançada, ainda na minha conta, então, vou pegar mais dois Oneiros, vou ficar com, um Oneiros, para food, e ainda mais dois livros, você pode fazer, isso aí, também, então, cara, comenta aí, o que que vocês acharam, desse cálculo aqui, de pegar, um, duas cópias, via fragmento, vocês curtiram, vocês tem muitas gemas, assim, para criar essa coragem, reservar, 762 gemas, para pegar, dois Oneiros, né, óbvio, que você pode ter oportunidade, de pegar o Oneiros antes, e assim, você, otimizar bastante, a sua gema, talvez, você pegue até, com 500 geminhas mesmo, né, que é a previsão, desse banner aqui, né, desse azul, que aqui, é para pegar uma cópia, talvez, você pegue aqui, com uma cópia, então, 500 gemas, menos 134, vai pegar com menos 400 gemas, caso você pegue, vai pegar com menos, né, porque você vai farmar amizade, então, você vai ter, menos fragmento, você pegar amizade aqui, cara, talvez, você pegue até com menos, 300 gemas, um banner SS, né, dependendo se você pega ele, na primeira semana, segunda semana, só farm amizade, né, que, para você deixar a amizade full, se não me engano, são 11 dias, né, mas aqui, até no nível 5, aqui, pegar 45 fragmentos, acho que é 4 dias, você já pega aí, 45 fragmentos, aqui, ah, e tem outro detalhe também, tem um bônus de amizade, que eu não estou contando aqui, né, que a gente vai ganhando aquela amizade porca, que a gente sempre reclama, e se você, eu, provavelmente, eu devo conseguir subir mais um level, tá, de amizade do Oneiros, cadê aqui, ó, ah, que aqui não tem, né, aqui, ó, tem uns baús de amizade, tem esse aqui, talvez eu consiga subir mais um level do Oneiros, de amizade, e esse eu vou, opa, é, pegar mais 9 fragmentos, e economizar uns 18, 18 gemas, é 44 gemas, se eu não me engano, né, mas isso tudo será gravado pra vocês, eu vou fazer um compilado de mais de uma semana, desse Oneiros, tô vendo como que vai ficar o tamanho do vídeo, da edição, e vamos ver como que vai sair esse resultado, mas eu gostaria de adiantar isso, essa estratégia com vocês, porque o Oneiros já tá batendo aí nessa porta, quase certo que semana que vem ele esteja nos duelos sagrados, deve ser anunciado nas notas de atualização na terça-feira, e aí, a gente vai bater papo, se tiver errado alguma coisa aí, alguma coisa não faz sentido, vocês já me corrigem, porque aí eu faço essas correções em algum futuro vídeo aí pra vocês, mas é só mesmo pra apresentar esse cálculo, que eu não vi ninguém fazendo, e eu tava refletindo sobre isso, porque o Defters acabou com meus livros, mas é isso, vou ficando por aqui, comenta aí se você tem alguma outra matemática, se eu errei, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí